Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. Mano, se você for novo deixa o like, se inscreve aqui, ativa a notificação para não perder nenhum vídeo novo. Galera, estou trazendo mais um vídeo aqui de Egyptian Life. Eu trouxe no último vídeo aí que saiu um trailer e uma data de lançamento para vocês. Mas hoje eu quero falar algumas coisas aqui, algumas notícias que ele tinha soltado um tempinho e eu não tinha trago. E uma coisa bem ruim, tá? Vou logo avisar para vocês, beleza? Então acompanha o vídeo aí e bora lá. Bom, primeiro rapaziada, eu não tinha trazido para vocês, mas ele tinha postado um tempo que vai ter o sistema de tomar banho, né? É o Dirt, se eu não estiver enganado, que é a sujeira, né? E ele postou essa foto aí, meio que o chuveiro e tal, o banheiro. E vai ter como no Mais Summer Car, né? A gente tem que tomar banho, a gente vai ter que fazer isso aí. E também ele soltou falando, né? Que a gente vai mexer no sistema elétrico do carro. E se a gente não tomar cuidado, assim também como é no Mais Summer Car, a gente vai tomar um choque e morrer. Então, mano, a gente tem que ficar ligado nisso aí. Cara, isso é bem tenso, tá? Aqui no Mais Summer Car, eu lembro que é bem difícil esse sistema elétrico aí. É bem na sorte, né? Então, é mais uma complicação, que é boa também, né? Para deixar mais real o jogo e deixar a gente mais por dentro, né? Você aprende bastante jogando Mais Summer Car e tem certeza que jogando esse jogo a gente vai aprender também um bocado aqui. A gente vai sofrer um pouquinho, né? Para aprender as coisas. Mas é isso. A gente vai assim, né? E, bom, também ele soltou um pouquinho dessa imagem aí, também mostrando um pouquinho da garagem, né? Como é que vai ficar a garagem. A gente pode ver essa prateleira aí, né? Que tem algumas peças. Eu acho que é as peças do motor que vem para a gente montar, né? Então, fica aí para poder... É meio que parecido com o Mais Summer Car, né? E o picape. A garagem é uma garagem simplesinha, só em tal carro e tal. Então, não tem grande coisa. Ele soltou essa foto, então não deu para a gente ver toda, né? Só essa parte, beleza? E, bom, galera. Vamos para a notícia triste. É bem ruim. Nesse exato momento, eu estou deixando o link para vocês aí na descrição. Você pode ir lá, acessar o link. Você vai fazer o pré-registro na Google Play, né? Mas tem um adendo, beleza? É meu celular é um J7 Prime. Então, eu fui lá com esse celular aqui. Eu não consegui fazer o pré-registro porque não está compatível. Infelizmente, rapaziada. Não está compatível com esse celular, que não é um celular tão ruim. Ele não é um celular bom, né? Assim, em termos de jogos, mas não é ruim. Não é ruim nem um pouco. Eu gravo e faço tudo nele, né? Então, não é ruim e ele não está compatível, cara. Isso é um bem preocupante porque se um celular desse mediano não está rodando, cara. Celulares bem fracos ou mais fracos que esse, provavelmente também não vão rodar, beleza? Até mais fortes, né? Que esse também eu não sei até que parte vai isso. Se é só a partir do Android 10, algo do tipo. Então, rapaziada. Se você tiver o Android 10 ou qualquer outro celular aí, comenta aqui embaixo qual o seu celular e se está dando compatível o jogo para vocês aí, para vocês fazerem o pré-registro. Falem para mim aí, que é para eu ficar por dentro aí e saber quais celulares eu trago para vocês aqui. Todos os celulares que são compatíveis e que podem rodar o jogo, né? Pelo menos a princípio, né? Eu não sei o que vai acontecer aí, se ele vai liberar mais celulares ou não. Então, isso é bem preocupante, tá? Falar para vocês. É uma pena, cara. Isso eu venho falando para vocês desde o começo do jogo. Desde o começo que ele começou a fazer o jogo, né? Que esse sistema de otimização estava meio tenso, algumas partes, algumas coisas. Ele tinha que melhorar algumas coisinhas aí. Então, sempre fiquei preocupado com isso, né? Então, isso de não dar compatível está bem tenso. Rapaz, sei não, hein? Espero que ele ajuste isso, hein? Porque ele vai perder muita galera aí para jogar esse jogo, né? Muita gente não tem tanta condição em ter um celular foda, né? Um celular bom. Então, tenso, tá? Vou falar para vocês que é tenso. Bom, então, galera, como eu pedi, deixam os celulares aí que eu vou falar. Eu vou fazer aí toda uma listazinha aí. Vou trazer para vocês aí, para vocês ficarem por dentro, beleza? Então, é isso, galera. Vamos aguardar. E é isso. Tamo junto. Esse foi o vídeo aí. Espero que você tenha curtido, tenha gostado. Deixa o likezão aí para sempre fortalecer. Se você chegou até aqui e assistiu o vídeo, então deixa o likezinho aí. E é isso. Tamo junto. Valeu. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.